Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Duda e eu faço parte da equipe do DNA Educase. E hoje estou trazendo para vocês um vídeo que foge da organização que foi proposta com o primeiro vídeo de aminoácidos. Embora a gente fosse fazer um bloco de bioquímica para depois começar outra matéria, diante da pandemia do novo coronavírus e da importância desse assunto para o mundo, nós resolvemos trazer para vocês uma introdução ao estudo da virologia e uma posterior aplicação de alguns conhecimentos ao novo coronavírus, para que possamos entender melhor esse conteúdo e estar atualizado com as notícias mundiais. Bom, para começar, vamos entender como foram dados os primeiros experimentos que posteriormente propiciaram a caracterização e a descoberta dos vírus como agentes causadores de doença. O âmbito desses experimentos era a reprodução da doença a partir do agente causador, para então caracterizá-lo. Inicialmente, Adolf Mayer tratou plantas saudáveis com extrato não filtrado de plantas adoecidas, verificando como resultado que tais plantas também manifestavam a doença. Então, Dmitry Ivanovski filtrou os extratos antes da inoculação em plantas saudáveis, visando a retenção de bactérias. No entanto, o observado foi que a doença ainda ocorria. Então, começou a se propor se o que existia naquele extrato eram bactérias ainda menores do que as conhecidas na época. No entanto, essas possíveis bactérias não cresciam em nenhum meio de cultura conhecido. Com a continuidade desses experimentos, Martinus Bajerink definiu que o agente só conseguia se propagar em material vivo, causando dano, aproximando a sua caracterização como a de um veneno, palavra que originou o termo vírus. Cabe ressaltar que a descoberta e caracterização dos vírus se deu, portanto, a partir de fitovírus, que são vírus que infectam células vegetais, já que os experimentos que nós tratamos aqui lidaram justamente com plantas saudáveis e adoecidas. Neste vídeo, nós falaremos um pouco sobre os fitovírus, mas daremos maior enfoque aos vírus que infectam células animais, tal como o novo coronavírus. Uma vez caracterizados, definiu-se vírus como parasita intercelular obrigatório em nível genético. E agora nós falaremos um pouquinho da morfologia dessas partículas. Os vírus são formados por dois elementos básicos, sendo estes um capsídeo proteico e um ácido nucleico, que é seu material genético. Quanto ao capsídeo proteico, nós podemos verificar diferentes simetrias, tais quais a icosaédrica, em que ocorre o encaixe de partes, chamadas de capsômeros, conferindo uma estrutura rígida e resistente, como ocorre no poliovírus, causador da poliomielite. Helicoidal, que enrola o ácido nucleico, como no vírus influenza e no vírus do mosaico do tabaco, TMV, ou complexa, que não se enquadra em nenhuma das duas outras morfologias. É importante destacar que simetria de capsídeo é diferente de morfologia da partícula, que pode ser esférica, pleomórfica, dentre outras. A morfologia pleomórfica garante certa flexibilidade, como ocorre no vírus da influência, e depende geralmente de uma simetria de capsídeo helicoidal e de ácidos nucleicos segmentados. Quanto ao ácido nucleico, podemos verificá-lo de forma segmentada, como já foi mostrado no vírus influenza, ou linear, como acontece no herpes simplex vírus, causador da herpes. Nos ácidos nucleicos segmentados, as partes podem estar em capsídeos independentes ou em uma partícula única, sem individualização. Com essas estruturas, possibilita-se a formação do núcleo capsídeo. No entanto, muitos vírus apresentam outras partes adicionais, tais quais o envelope fosfolipídico, que deriva de uma coevolução com uma célula hospedeira, e possíveis proteínas de matriz. Cabe destacar que a degradação deste envelope é mais provável que a do capsídeo, tendo em vista sua natureza lipídica frente à natureza proteica do capsídeo. É isso que ocorre, por exemplo, no novo coronavírus. Outras estruturas possíveis são as chamadas espículas virais ou peplômeros, que são glicoproteínas inseridas no envelope, que também pode ser chamado de peplos. Além disso, também podem existir fibras proteicas, que se comportam como projeções. É importante destacar que a infecção depende da preservação da estrutura viral, já que os componentes são conectados e alterações nestes acabam impactando toda a partícula. Sendo assim, chegamos à definição de vírion, que consiste em uma partícula viral completa e com todo o seu potencial infeccioso. Quanto às características dos vírus, falaremos um pouco dos fatores que interferem ou não na sua viabilidade. As partículas virais dificilmente resistem a mais de 10 minutos a 50 graus Celsius, já que ocorre a chamada inativação. A faixa de pH tolerada é normalmente de 5 a 8. Quanto maior a temperatura, maior a tendência à inativação, enquanto temperaturas menores tendem à preservação. Enquanto os solventes orgânicos degradam vírus envelopados, eles não alteram vírus sem envelope. No laboratório, por exemplo, nós utilizamos por segurança o álcool 70% e o hipoclorito 1%, geralmente. Quanto à radiação ultravioleta, destaca-se que ela promove rápida inativação por alterar o material genético, caracterizando outra estratégia bastante utilizada. Agora trataremos, numa abordagem pouco profunda, das teorias que buscam explicar a origem dos vírus, abordando três principais. A primeira defende que as partículas virais são descendentes de primitivos replicons de RNA, em um mundo pré-biótico baseado em RNA, onde a montagem das moléculas virais ocorria antes das células, mas o seu estabelecimento ocorreu apenas em conjunto, em uma coevolução. Sendo assim, os vírus caracterizariam moléculas primitivas, autorreplicativas. E uma importante evidência para a hipótese da coevolução consistiu em um experimento no qual os pesquisadores obtiveram bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, congelados previamente ao ano de 2000, e tentaram infectar bactérias circulantes no ano de 2018, sem que houvesse sucesso. Isso provavelmente aconteceu porque as bactérias já tinham sofrido numerosas mutações, que não foram acompanhadas pelos bacteriófagos, já que sua estrutura estava preservada pelo congelamento. Um problema nessa teoria é que ainda não foi verificada a replicação viral sem a presença de células, e uma possível evidência é a existência de viroides, estruturas de RNA simples fita, circular, sem proteínas, um agente patogênico replicado pela maquinaria da célula vegetal. A segunda teoria defende a evolução regressiva de organizações celulares, em que primeiramente ocorreu uma simbiose, e então a célula evoluiu, e depois perdeu características celulares, sofrendo uma retroevolução. Portanto, os vírus caracterizariam uma simplificação para a estrutura de proteínas e ácidos nucleicos, guardando somente genes responsáveis pela replicação. No entanto, a carência de formas intermediárias ou de resquícios genéticos entre células e vírus, destaca uma grande disparidade estrutural e funcional, o que prejudica a aceitação plena desta teoria. A terceira teoria é chamada de escape, ou hipótese progressiva, e defende que uma célula existiu, foi montada e alguns elementos genéticos foram eliminados e passaram então a infectar outras células, posteriormente formando o que chamamos hoje em dia de vírus. Porém, não existem grandes evidências dessa hipótese. Antes de entrarmos no estudo dos mecanismos que promovem a infecção viral, discutiremos um pouco a polêmica de enquadrar ou não o vírus como um ser vivo. Em contraste com uma essencial característica compartilhada por todos os seres vivos, nada de metabólico acontece dentro da partícula viral. A especificidade das partículas virais está justamente na estrutura externa, capaz de interagir com a célula, e na maquinaria celular, capaz de replicá-lo, evento que ocorre apenas em material vivo. Sendo assim, para a ciência, os vírus não são caracterizados como seres vivos, mas como previamente definidos, como parasitas intracelulares obrigatórios. Agora nós vamos tratar um pouco mais de características da interação entre vírus e células animais, começando pelas etapas de patogenia, ou seja, nós vamos estudar o modo pelo qual esses agentes patogênicos interagem com o organismo humano, causando dano e então doenças. Uma infecção viral depende, inicialmente, de uma etapa de transmissão, ou seja, da entrada e posterior encontro vírus célula. O sucesso da infecção necessita de uma carga parasitária mínima, tendo em vista que algumas partículas são inativadas, por exemplo, a partir de mecanismos da nossa imunidade inata. Existem diferentes processos que promovem a transmissão de vírus animais. O primeiro que nós vamos abordar acontece pela via oral, ou respiratória, em que ocorre disseminação rápida, dependente de contato com o fluido biológico, como, por exemplo, gotículas de saliva, coriza, dentre outros. Assim é transmitido o novo coronavírus, mas também o vírus influenza, o vírus que causa o sarampo, o que causa a cachumba, a rubéola e outros. Outra importante via é a sexual, por onde são transmitidos o vírus de hepatite B, o vírus hepatite C, o HIV, causador da AIDS, o HPV, papiloma vírus humano, e o HSV, herpes simplex vírus, por exemplo. Esta via depende do contato sexual desprotegido e pode ser prevenida com o uso de preservativos, tais quais a camisinha. A transmissão também pode ocorrer por meio de vetores, como no caso da dengue, da zika e da febre amarela, que são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Outra via é a fecal oral, que ocorre, por exemplo, quando partículas virais eliminadas nas fezes de um indivíduo infectado são ingeridas por um indivíduo saudável, causando a doença. Isso é particularmente importante em cenários de baixo saneamento básico e ocorre com o vírus da poliomielite, que também pode ser transmitido por via respiratória, com rotavírus, com vírus de hepatite A, com vírus de hepatite E e outros. Vírus também podem ser transmitidos de forma congênita, ou seja, por exemplo, da mãe para o bebê, como ocorre no caso do HIV e do vírus causador da rubéola. Por fim, destacamos a transmissão por via sanguínea, por exemplo, a partir da transfusão sanguínea, como ocorre no caso do vírus de hepatite C. Em sequência, a patogenia tem a sua segunda etapa, que consiste na disseminação do vírus, contando então com a sua replicação. A terceira etapa de resposta do sistema imune frente à infecção viral. A quarta etapa de viremia, ou seja, da presença de vírus na corrente sanguínea. A quinta etapa, onde ocorre o acometimento de outros órgãos de tropismo, ou seja, outros órgãos que aquele vírus possa se instaurar. E por fim, na sexta etapa, nós temos o resultado, que pode ser cura, óbito ou sobrevivência com sequelas, onde há, por exemplo, a preservação de um contato vírus-células em um estado de latência. Por fim, nós vamos tratar das etapas de replicação viral ou biosíntese, que propiciam a disseminação das partículas no organismo. O primeiro evento que ocorre é a adsorção, ou seja, o encontro vírus-célula, que envolve a aproximação e a interação do componente viral com o respectivo receptor celular. É interessante falar que isso não ocorre nos fitovírus, porque essas partículas virais não possuem a propriedade de interagir com a parede celular celulósica das células digitais. Na translocação, que ocorre com vírus não envelopados, a interação vírus-receptor propicia a criação de um poro que permite a passagem do material genético. A endocitose, ou viropexia, depende de uma sinalização para as proteínas-clatrinas conectadas ao citoesqueleto, que fornecem uma rede de sustentação para a formação do endossomo. Então, ocorre a pinocitose, com a entrada do vírus na célula, devido ao endossomo, que desliza pelo citoesqueleto, mas não interage com a maquinaria celular. Isso ocorre, por exemplo, em vírus envelopados, em que o que interage é a espícula viral, e não há a formação de poro durante o deslocamento do endossomo. O terceiro mecanismo é a fusão de membranas, que ocorre apenas em vírus envelopados, devido à presença de espículas de adsorção no envelope, que promovem a aproximação com o receptor de membrana e, então, a interação das proteínas de fusão com as membranas celulares. Após a fusão de membranas, uma pequena parte do envelope viral fica na membrana plasmática, mas isto não é suficiente para a produção de resposta imune. As próximas etapas consistem na replicação do genoma viral e na tradução de proteínas, por exemplo, que compõem o capsídeo, sendo indispensáveis para a disseminação das partículas. Os mecanismos de replicação do material genético permitem a divisão dos vírus existentes segundo a chamada classificação de Baltimore, que separa os vírus em sete classes principais. Como o intuito desse vídeo é dar uma breve abordagem sobre a introdução à virologia, nós não entraremos em aspectos muito aprofundados desta classificação e apenas iremos expor o principal de cada uma das classes. Bom, a primeira classe é caracterizada pela presença de DNA dupla-fita, que propicia a formação de RNA mensageiro e, então, de proteínas estruturais e funcionais. Já na segunda classe, nós temos DNA simples-fita, ocorrendo a duplicação e, então, a transcrição em RNA mensageiro e a tradução em proteínas. A terceira classe apresenta RNA dupla-fita e a enzima polimerase, que está contida no vírion e atua na duplicação do material genético. Na quarta classe, temos RNA simples-fita do tipo positivo, que propicia a tradução de proteínas. Esse RNA é infeccioso, ou seja, apresenta todo o código genético, podendo formar partículas completas, mas precisaria de toda a estrutura preservada para que haja uma infecção natural em células. Na quinta classe, temos a presença de RNA simples-fita do tipo negativo, que depende de uma polimerase para que haja a duplicação do material e, posterior, tradução de proteínas. Na sexta classe, são caracterizados os vírus que possuem RNA do tipo simples-fita positiva, que depende de um intermediário de DNA e de uma transcriptase reversa para que haja a replicação do material. Por fim, na sétima classe, encontramos vírus que apresentam DNA dupla-fita como material genético e dependentes de transcriptase reversa para que haja replicação. A última etapa da biosíntese consiste na montagem, empacotamento ou encapsidação, que depende apenas de material genético e poucas proteínas e ocorre de acordo com a geometria do capsídeo, e, posterior, liberação, que em vírus animais pode ser dada por lise celular, um processo rápido, ou indução de apoptose ou exocitose, majoritária em vírus com envelope, que podem sofrer brotamento e adquirir o envelope pelos brotos. Depois dessa primeira parte, com alguns conhecimentos básicos do estudo da virologia, agora nós vamos falar um pouco mais sobre o novo coronavírus e a doença causada por ele, denominada COVID-19. Para começar, precisamos entender que coronavírus é uma família de vírus e esta ideia deve nos remeter à organização taxonômica, originalmente formulada por Linneu. Apesar de vírus não serem categorizados como seres vivos, a sua catalogação segue os mesmos moldes de tal organização, embora existam menos grupos em cada taxon e nem todas as espécies virais efetivamente sejam enquadradas, por exemplo, no reino proposto. O nome do grupo foi dado devido à descrição de seu perfil na microscopia, em que as espículas virais em torno do envelope propiciavam a aparência similar à de uma coroa. Verificou-se que os coronavírus usualmente provocam em humanos infecções que afetam o trato respiratório, causando doenças leves a moderadas. O curioso é que grande parte da população, especialmente as crianças, entra em contato e é infectado com algum membro da família ao longo de sua vida. Mas esse evento resulta em um quadro assintomático ou oligosintomático, ou seja, com baixo aparecimento de sinais e sintomas, passando, muitas vezes, sem percepção. Alguns coronavírus, porém, podem desencadear síndromes respiratórias graves, como no caso da SARS, síndrome respiratória aguda severa, inicialmente verificada na China em 2002 e causada pelo coronavírus associado à SARS. Desde 2004, não temos relato de SARS no mundo. Em 2012, outro membro da família foi descoberto e denominado coronavírus associado à MERS, por causar a síndrome respiratória do Oriente Médio, local onde foi previamente identificado. Agora trataremos um pouco do tópico de transmissão. Embora ainda estejam ocorrendo estudos sobre as formas de transmissão deste novo coronavírus, a disseminação a partir do contato, em cerca de 1 metro de distância, ou seja, de pessoa para pessoa, já é bastante estabelecida. Então, verificamos a contaminação por gotículas respiratórias. Além disso, outras vias são frequentes na família, incluindo contato pessoal com secreções contaminadas, como a partir do espirro, da tosse ou de toque em objetos ou superfícies contaminadas, seguido do contato com a boca, nariz ou olhos do indivíduo, até então saudável, propiciando a entrada do agente. O tempo médio de incubação deste vírus, ou seja, o período desde a infecção até o aparecimento dos sintomas, também ainda está em investigação, mas está sendo considerado como de 5 dias, com intervalos que podem durar até 12 dias, causando uma escala de tempo considerável enquanto o indivíduo está infectado e pode, de acordo com dados preliminares, transmitir o vírus sem necessariamente ter consciência disso. Esse mecanismo é de extrema importância para a alta disseminação verificada no mundo. O verificado usualmente nos coronavírus é que eles infectam apenas uma espécie animal ou um pequeno número de espécies com relação taxonômica considerável. No caso do novo coronavírus, é considerada a infecção de pessoas e animais. Tratando das características deste vírus, temos que, como outros coronavírus, o SARS-CoV-2 apresenta espículas virais, um envelope lipoproteico e um núcleo capsídeo. Na etapa de adsorção, ocorre a clivagem de uma espícula, em inglês spike, em duas outras proteínas, denominadas S1 e S2. Esta reação é catalisada por uma enzima protease da célula do hospedeiro, sendo uma serina protease transmembranar 2, com a abreviação TMPRSS2. Com a atuação das subunidades liberadas, ocorre penetração a partir do mecanismo de fusão de membranas. O desnudamento do material genético libera um ácido nucleico do tipo RNA simples fita positivo, com a geração de uma poliproteína, que origina proteínas não estruturais, como uma RNA polimerase dependente de RNA, helicase e outras, e peptídeos estruturais, permitindo que o vírus seja categorizado como classe 4 de Baltimore. Quanto à infecção, estudos recentes sugerem que este vírus apresenta uma afinidade grande com a angiotensina 2 humana, um peptídeo que faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com inúmeras funções, em que destacamos a influência no controle da pressão arterial. A interação causa a conversão dos receptores da enzima ACE2, sendo provável que estes sejam utilizados como um mecanismo para penetração na célula. Nas células alveolares do tipo 2, pertencentes ao sistema respiratório, temos a alta expressão de ACE2. Também foi sugerido, em pesquisas com roedores, que a interação da proteína spike com ACE2 desregula o receptor, acarretando em dano tecidual severo aos pulmões. Com enfoque no campo biotecnológico e farmacêutico, agora nós vamos falar um pouco de possíveis intervenções que estão sendo estudadas para lidar com essa pandemia. Um quadro que está sendo investigado pelos pesquisadores é o desenvolvimento de uma vacina que contém antígenos derivados da proteína spike, favorecendo o reconhecimento das partículas virais pelo nosso sistema imune, que, então, pode produzir uma resposta específica, visando a eliminação do agente e o combate eficiente da infecção. Outra opção é o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, que, em uma análise superficial, são cópias diversas de um mesmo anticorpo projetado para um alvo específico, ou seja, certo antígeno, sendo usados no tratamento de várias doenças. O antígeno em questão seria a proteína spike, visando ao bloqueio da interação desta com as células humanas. Outro alvo em potencial para intervenções é a serina protease transmembranar 2, que manifesta grande importância na penetração viral. Um modelo que está sendo testado chama-se mesilato de camostato, pela possibilidade de inibir a atividade da protease transmembranar, podendo ser considerado um potencial candidato a anticoronavírus. Também está sendo pesquisado a possibilidade de utilizar sítios de interação do ACE2 e da proteína spike como alvos farmacológicos, com destaque a um composto natural do tipo flavonoide, chamado de ex-peridina, que foi verificado com a ação possível de interferir na interface criada. Os demais eventos do ciclo replicativo viral não vão ser abordados neste vídeo, já que nossa intenção é dar um panorama geral com destaque ao campo da biotecnologia, mas sem adentrar em mecanismos ainda mais específicos. E esse foi o nosso vídeo de introdução à virologia. Eu espero que vocês tenham gostado. E se sim, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e nos acompanhem também pelo Facebook, Instagram. Também liberamos materiais lá constantemente. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, entre em contato com a gente, nós vamos adorar conversar com vocês. Obrigada por acompanharem até aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho